Nesse ano, mais uma vez, os casais que quiserem regularizar a situação, poderão dizer sim, financiados pela Prefeitura. E nós estamos aqui com a secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Luciane Araújo Santos. Luciane, quando começam as inscrições para o casamento coletivo? As inscrições já começaram, elas vão até o dia 24 de maio. O casamento coletivo vai acontecer dia 24 de junho, às 14 horas, no centro de eventos. As inscrições podem ser realizadas no CRAS, todos os CRAS, e também na secretaria. E, como nos outros anos, o que os casais recebem? Os casais vão receber o casamento em si, a gente também vai à decoração, além também a gente vai fazer uma confraternização com eles. Será reservada espaços para os familiares, a gente tem uma estimativa de mais ou menos umas 300 pessoas dos familiares. No momento, nós temos em torno de quase 200 inscritos, porém, alguns ainda estão naquele processo de organização dos seus documentos, para estar realmente legítimos para poder efetivar o casamento coletivo. Essa legalização da situação vale para qualquer tipo de casal, homoafetivo, inclusive? É, sem nenhum tipo de discriminação. O casamento coletivo vai ser composto, já tem inclusive casais homoafetivos e inscritos. Qualquer pessoa pode se inscrever, independente de raça, independente da questão socioeconômica também. Legal, só refletir ficando, então as inscrições vão até o dia 24 agora? É até o dia 24 de maio, né? A secretaria funciona das 8h ao meio-dia, das 14h às 18h, e os CRAS funcionam o dia todo, das 7h da manhã até as 18h.